Sexta, sábado e domingo me avisa a noção Paquejada, paquejada, goida da premiação Olha pra todo lado, só filhinha de batão Olha o carinho na praça e barra do meu cano Repara o gataí, que o vaqueira tá cheio O cavalo na salada e o clima tá esquivando Tá ventronado e escuro E outra vez ali, o saque do vaqueiro Respetado e de cerveja eu tô no cano Vaqueira, vim de toso, vaqueira, vim de toso Errou uma boa na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira, vim de toso, vaqueira, vim de toso Se não quer sacanagem, o vaqueirinho tá em toso Vaqueira, vim de toso, vaqueira, vim de toso Errou uma boa na faixa, na cama faz gostoso Vaqueira, vim de toso, vaqueira, vim de toso Se não quer sacanagem, o vaqueirinho tá em toso Se não quer sacanagem, o vaqueira, vim de toso Vim de toso, vaqueira, vim de toso, vaqueira, vim de toso